Novena de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus meu, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em reparação dos outrages com que ele é ofendido. E pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração e intercessão do Imaculado Coração de Maria, vos peço a conversão dos pecadores. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu, Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignaste manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos as bondades de vosso Amantíssimo Coração, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E a que vos pedimos nesta novena se tem de ser para a maior glória de Deus. Honra vossa e proveito de nossas almas. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, que exortastes aos pastorzinhos de Fátima a rogar pelo Papa e infundiste em suas almas singelas uma grande veneração e amor a ele, como o vigário de vosso Filho e seu representante na terra. Infunde também a nós o espírito de veneração e docilidade, ante a autoridade do Romano Pontífice, de adesão inquebrantável a seus ensinamentos, e nele e com ele um grande amor e respeito a todos os ministros da Santa Igreja, por meio dos quais participamos a vida da graça nos sacramentos. Ó Deus, cujo onigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu o prêmio da salvação eterna. Vos suplicamos, nos concedas que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.